Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vai começar o Tata Steel, em breve a gente vai trazer os vídeos, tá bom? Tata Steel Masters, Tata Steel Challengers, Magnus Carlsen, Caruana, Ding Liren, Jordan Loforius, entre outros jogadores do mundo todo e também o nosso brasileiro Luiz Paulo Sup jogando no Tata Steel Challengers, partidas pensadas e tudo mais vai ser muito legal conforme as partidas forem acontecendo, eu vou mostrando aqui e contando pra vocês aqui nos vídeos, tá bom? Então, muito bem, e hoje a gente vai ver uma partida aqui galera, espetacular, onde o jogador de brancas vai oferecendo aqui um monte de sacrifício cada lance é um sacrifício, só que em um momento o sacrifício é furado, e a questão é, será que vai passar? Será que você vai perceber que o sacrifício é furado? Vamos dar uma olhada nessa divertida partida aqui, depois da vinheta, vamos lá Muito bem, mas antes de começar o vídeo, você tá empolgado que você vai viajar, não vai? Só que tem um problemão, você tem que fazer a mala, né? Isso dá um trabalho danado Aí como é que você vai escolher as roupas? Você quer que a roupa seja bonita? Você quer que ela seja prática? Você quer que ela seja versátil? Pra facilitar na escolha? Você quer que ela seja confortável? Você quer que ela seja um monte de coisa? E tem dificuldade? Tá resolvido, galera, as roupas da Insider Store, aqui são as roupas tecnológicas, o básico com tecnologia Primeiro, anti-odor, elas são anti-odor, então você não tem que se preocupar, pode suar, pode fazer exercício, não vai passar vergonha Segundo, são extremamente confortáveis, leves, tá? Então você vai ter ali grande conforto pra utilizá-las, né? Isso daqui vai ser assim, uma maravilha, não vai ter problema nenhum Terceiro ponto, são antitérmicas, né? Então além de tudo você não vai ficar passando calor ali, elas são antitérmicas Quarto ponto, não precisa passar, né? Então ali, lavou e tudo mais, olha que prático na sua viagem, né? Quinto ponto, o versátil combina com tudo, o básico combina com tudo Então, ou seja, galera, são muitas as vantagens e muitos os motivos pra você levar as roupas da Insider aí na sua viagem Se você ainda não tem as roupas da Insider, clica aqui no link que tá na descrição do vídeo E além de tudo, utilizando o cupom xadrez15, você tem 15% de desconto nos itens da Insider Store Tá esperando o quê? Já garante a sua mala aí, já facilita a sua viagem com as roupas da Insider Muito bem, vamos ao vídeo, vamos lá Muito bem, galera, uma partida que aconteceu por telefone no ano de 1978 É, galera, que dureza, não tinha internet, né? Era partida por telefone, por cartinha Mandava pelo correio, depois por fax Olha, era uma tristeza jogar xadrez, né? Achar alguém pra jogar xadrez e quando tinha torneio internacional, era isso Por telefone aqui, entre o Bonovox e Albert Einstein Olha aí, galera, o que que é isso? Não, não é o Bonovox e o Albert Einstein, é o Girome Bono e o Robert Eberlein E vamos dar uma olhada, então, a partida abriu com o D4 A gente tem cavalém F6, cavalém F3 B6 vai desenvolver o bispo aí na longa diagonal de casas claras Cavalo de bem em D2, bispo B7, bem posicionando aí o bispo E3, C5, ataca o centro Bispo D3 prepara pra colocar o rei em segurança Troca os seus peões no centro e E6 prepara pra tirar o bispo E também controlar a casa de D5 Rock foi jogado, bispo E7 Temos agora a dama, sai na casa de E2 Controlando melhor o centro, controlando melhor a diagonal de casas claras Evitando aqui o bispo A6 E agora Rock foi jogado, colocando o rei em segurança C3 traz mais uma proteção no centro D6 foi jogado E aqui A4, as brancas jogam com um pouco mais de espaço Mas até aqui nada demais As pretas estão bem configuradas Não dá pra dizer que as pretas estão restritas Ou qualquer coisa do tipo Mas elas não passaram da terceira horizontal por enquanto E as brancas um pouco mais pra frente Mas isso não quer dizer nada A6 foi jogado, cavalo C4 Já traz alguma pressão Mas até aqui ok, tá bem defendido Aqui a partida seguiu com cavalo C6 E agora bispo G5 traz Desenvolve a última peça menor Aí já prepara pra movimentar as torres B5 ataca o cavalo Aqui já começa uma reação aqui do Robert na ala da dama Aqui poderia jogar peão toma Mas o Gironi preferiu jogar diretamente o cavalo Voltando aqui pra casa de D2 E agora B4 Olha a reação aqui do Robert que interessante Cavalo E4 foi jogado pressionando em F6 E aqui o Robert tem uma ideia interessante Ele faz o lance C por B3 Captura o peão E aqui as brancas podem recapturar E vida que segue normal Mas o Gironi decide jogar agora Ele faz uma provocação aqui Ele joga o lance cavalo por F6 E olha a provocação que o Gironi tá fazendo aqui Ele tá dizendo o seguinte Por que você não captura de peão? Porque aí você vai tá atacando meu bispo E também vai tá atacando peão Porque as pretas tão com peão a mais momentaneamente As pretas tão com peão a mais momentaneamente As brancas querem recapturar em algum momento Mas se as pretas capturarem de peão O bispo vai tá atacado E na sequência dá pra tomar o peão Mesmo se bispo H6 Atacando a torre Peão por peão Ataca também a torre Então aqui foi uma provocação Interessantíssima Cavalo por F6 Chamando pra confusão E o Robert poderia simplesmente jogar um bispo por F6 E jogar um feijãozinho com arroz Mas ele fala Eu topo o desafio G por F6 Agora nós temos então bispo em H6 Atacando a torre Mais C por B2 Também atacando a torre E a confusão Começa Porque agora galera O Girome não vai pra nenhum lance natural Aqui Um lance como dama por B2 É natural Atacando lá em B7 Um lance como torre de A em B1 É natural Né? Mas aqui ele faz o lance Cavalo H4 Opa! Que que é isso? Ameaçando aqui Dama G4 Seguido de dama G7 Cheque mate Né? O objetivo do xadrez Não é contar peça Né? Fazer estoquinho de peça do adversário Contar madeira Contar ponto Não! O objetivo do xadrez É cheque mate E aqui o Girome então Deixa a torre Pra seguir com sequência Aqui de mate Né? O Robert Eberlein Claro Percebendo tudo isso Fala Beleza Ainda não é a hora Né? O peão falando Mas eu quero capturar Ainda não é a hora Aqui F5 Foi jogado E aqui parece então Que o Robert resolveu Seus problemas Colocou o granito Na casas claras Segurou a casa de G4 Segurou a bronca E continua atacando Aqui a torre No entanto O Girome segue agora Com o lance Cavalo Por F5 Lance que a princípio As engines Não gostam E aí você deixa ela pensando Mais tempo Ela fala Pô lance é bom né? E aqui é o seguinte Esse lance renova A ameaça de dama G4 Né Rafa? Mas agora já dá pra cobrir Com o bispo aqui Vamos ver essa linha então Né? Aqui não foi jogado Mas se peão por torre As brancas ficam muito bem Depois de dama G4 Bispo cobre E aqui bispo por G5 Atacando a dama Essa outra dama Não tá conseguindo ajudar nada Aqui as pretas Estão quase levando cheque mate Ela fala Pelo menos eu vou levar uma torre Aqui Dama por F1 Cheque E depois joga um F6 Mas não tem jeito As brancas ficam melhores Aqui né? Tem várias maneiras de continuar Várias Várias Mas as brancas sempre vão acabar Aqui Ganhando muito material E ficando muito melhores Aqui Com certeza E uma outra possibilidade Aqui Em vez de jogar uma dama Por F1 Seria capturar o cavalo E agora Se capturar a dama Tá caindo a dama É legal olhar essas variantes Aqui pra entender Mas aqui simplesmente Dama por F5 A dama tá atacada E não tem como defender As duas ameaças Aqui né? E essa dama vai cair também Dama por F1 É um lance que nunca adianta fazer Só posterga o inevitável E dama por D4 Aqui também não resolve Dama por H7 É mágico Então realmente Cavalo por F5 Um lance espetacular Aqui do Jirome Criando muita confusão A partida seguiu com E por F5 E agora O Robert fala Beleza Agora sim eu resolvi Os meus problemas Não tem dama G4 Eu continuo atacando a torre E beleza Tô sossegado No entanto O Jirome segue Bispo por F5 De novo Ele vem com essa ideia E o peão fala Eu quero capturar essa torre O Robert Eberlein fala Mas agora ele pode jogar Dama G4 de novo É melhor fazer o bloqueio Bispo G5 faz o bloqueio E agora parece que ele resolveu Todos os problemas Porque além de tudo Tá atacando aqui em H6 Se Bispo troca aqui A dama chegou pra ajudar E vai continuar atacando a torre Parece que as pretas Resolveram seus problemas No entanto O Jirome vai pra um lance Brilhante aqui na posição Dama em H5 Mais uma vez Deixando a torre E essa torre continua Não podendo ser capturada Porque esse peão Por torre Aqui tá vindo Bispo por G5 Ameaçando a dama E mais uma vez Ameaçando checkmate Essas ideias do computador Dama F1 Pra postergal inevitável Não presta As brancas estão ganhas Por isso Dama H5 Com lance brilhante A partida seguiu com F6 E agora o Robert Respirou Falou Ufa Agora acabou Agora Eu protegi bem aqui Continuo atacando a torre Mas o Jirome Me segue agora Com mais um lance brilhante Na posição Se você quiser dar pause Nessa posição E tentar encontrar Um forte lance Aqui pras brancas Vale a pena E eu espero Que você tenha encontrado Olha Se você encontrou Bispo por H7 Parabéns Não foi o lance Jogado na partida Mas é um excelente lance E dá pra depois Levar o Bispo e a torre Vamos ver essa linhazinha aqui Se você encontrou isso aqui Parabéns Não Bispo por F8 Mas sim Bispo por G5 Primeiro É quase que um moinho De vento aqui Porque se rei G7 Por exemplo Aqui Bispo H6 Renova Aqui todo o ataque E aqui se rei G8 Dama G6 Vai dar mate E se rei H8 Então aqui Bispo por F8 Captura aqui com cheque E as brancas Vão ter uma posição Melhor Uma posição vencedora Então se você encontrou Aqui nessa posição Bispo por H7 Parabéns Mas o lance Que foi jogado na partida É igualmente forte E igualmente bonito Bispo G7 Mais um lance brilhante Aqui na partida O que que é isso E esse Bispo Ele é intocável O rei não pode capturar Se não Dama por H7 Entrega cheque mate No ato No entanto O rei fala Beleza Qual é a ameaça dele? Dama por H7 Vai escapar E por isso Ele segue então Aqui com cavalo Em E7 Agora não daria Para jogar peão Por torre Mais uma vez Não dá para jogar Esse lance Porque dama por H7 Bispo H6 Dando um cheque Dando um cheque descoberto E depois Bispo G6 Entrega aqui Cheque mate No próximo lance Dama por F7 Cheque mate Então a posição aqui Continua sendo delicada Bispo G7 Exclama Cavalo E7 Foi a tentativa do Robert De se proteger Dama por H7 Cheque rei Aqui em F7 Bispo por F8 Dando mais um cheque Rei por F8 Bispo em E6 E aqui o Robert fala Pelo amor de Deus Eu quero capturar essa torre E não posso Ele sempre me traz uma ameaça Agora está ameaçando Cheque mate Aqui em F7 Por isso dama em E8 Dama em H8 Cheque só tem essa Cavalo cobre Dama por G8 Cheque E o Robert fala Pronto Ah Finalmente Os meus problemas acabaram Né Rei E7 E agora eu estou ameaçando a torre Né Aquele sonho Aquele sonho antigo Estou ameaçando a torre Né E agora também Estou ameaçando trocar a dama Se dama me der cheque Eu capturo uma peça Agora eu estou bem No entanto O Jerome não para Dama G7 Cheque Sacrificando aqui Agora o bispo em E6 Torre de A em 1 Cheque E nessa posição Meus amigos Robert Eberlain Abandona aqui a partida Abandonou Porque não dá mais Galera O sonho desse peão Aqui o peão ficou Olhou Cadê? Cadê? O sonho desse peão Nunca se concretizou E aqui Não tem mais jeito Vai cair em B7 com cheque Vai cair a dama Vai cair a torre O Jerome vai recuperar Todo o seu material E o peão ficou A ver navios Não consegue realmente Fazer nada Nessa posição Uma partida Espetacular Galera Espetacular Aqui do Jerome Agora Teve um sacrifício Furado aqui Eu não sei se vocês Eu passei batido Meio de propósito Aqui hein Será que alguém pescou? E eu vou mostrar Para vocês aqui O sacrifício furado Que foi nessa posição Aqui Bispo por F5 Foi um lance Ousado demais O Robert Tomado por Fantasmas Seguiu com o Bispo G5 No entanto Esse era o momento Que o peão Estava gritando Eu quero essa torre Deixa eu realizar Esse sonho E nessa posição Ele poderia Mas não é fácil A continuação Aqui o melhor lance Das negras Seria capturar E as pretas Estão ganhas Nessa posição Você fala Como ganhas? Está vindo Dama G4 Cheque O Bispo cobra em G5 Está vindo aqui Bispo por G5 E acabou É Aqui estou ameaçando A dama Estou ameaçando Todo tipo de ataque Descoberto E vou dar mate No entanto Aqui as negras Têm um único lance Que seria Dama por D4 Salvando tudo 1, 2, 3 Salva o mundo Esse lance aqui Salvaria tudo Porque Bispo por Dama Você simplesmente Troca aqui a dama Então dama por D4 Ataca a dama E aqui não tem jeito Mesmo que se jogue Um lance como Bispo por F4 Com cheque A dama volta Para G7 Para cobrir Então o ponto todo É esse galera Nessa posição As pretas tinham Esse lance vencedor E aqui não tem jeito Aqui uma outra possibilidade Depois de Bispo por G5 Seria simplesmente Tomá-la em A1 Mas de qualquer maneira As pretas conseguem Se defender aqui Então essa variante Vale a pena comentar Você fala assim Dama G4 Bispo por G5 E aqui não Bispo por G5 Acho que as brancas Vão ficar ganhas Aqui com Torre por A1 Só que não Para evitar o dama por D4 Só que de qualquer maneira As pretas se salvam Aqui com lance Dama F6 Esse lance é muito forte Porque ameaça O peão de D4 É o melhor recurso Das negras aqui E depois de Bispo por G5 Dama por D4 Salva o mundo Porque está atacando A dama E está atacando a Torre Então esse era o recurso Das negras ali E aqui força Troca de damas E mesmo que jogue Bispo por G4 Mais uma vez Também essa ideia De jogar com dama G7 E continuar atacando a Torre Força a troca de damas A dama não consegue Mas evitar aqui a troca de damas Um dama D1 Aqui para evitar a troca de damas Está vindo cavalo D4 Aqui E as pretas aqui Podem comemorar Que tem uma posição vencedora Então tinha esse recurso Tinha esse recurso aqui Mas acabou não sendo jogado Passou E aí o Girome conseguiu Essa belíssima vitória E aqui a gente vai dar uma olhada No relatório Do Chess.com 81.7% Aqui para o Girome O relatório não consegue Ser 100% eficaz Nessa partida Porque em alguns momentos A Angine não entende Os lances E foi dando essa queda Aqui para o Girome Que não é verdadeira Na verdade O Girome ficou no mínimo Equilibrado Todos esses lances Só no momento Que ele jogou o Bispo Por F5 Aí sim as pretas Tinham a vantagem vencedora Que tinha que ter tomado a torre Mas não jogaram E aí vieram os lances Brilhantes E tudo mais Uma partida realmente Muito bonita Aí do Girome e Bona Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui dessa partida E desse vídeo Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu